Nega Tem um pequeno problema É que eu tô mal acostumado Com tanta mulher na vida Esse pegue não se apega Eu não quero mais outra vida Fica na gente, fica Mas namora tá foda E logo agora que o meu beijo tá na moda Fica na gente, fica Mas namora tá foda E logo agora que o meu beijo tá na moda Fica na gente, fica Mas namora tá foda E logo agora que o meu beijo tá na moda Fica na gente, fica Mas namora tá foda E logo agora que o meu beijo tá na moda Vai, Eric Lange Eric Lange Ó meu irmão Caminando Tamo na área, tamo na moda, viu? Tamo na moda Nega Até que gosto de você És o meu melhor esquema Nega Mas verá, deixa eu te dizer Tem um pequeno problema É que eu tomava É que eu tomava acostumado Com tanta mulher na vida Com esse pegue não se apega Eu não quero mais outra vida Vai! Olha, fica na gente, fica Mas namora tá foda Logo agora que o meu beijo tá na moda Fica na gente, fica Mas namora tá foda Logo agora que o meu beijo tá na moda Olha, fica na gente, fica Mas namora tá foda Logo, logo, logo agora que o meu beijo tá na moda Fica na gente, fica Mas namora tá foda Logo agora que o meu beijo tá na moda E respeita a campanhada Dê a moda Vai, Karina Prazer, meu irmão Obrigado por ter no convívio Vai! Um 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 Um